eu vou te ver embora bora chegou a hora bora bora é aqui né aqui ah mano beleza conseguimos temos uma duas três quatro cinco esmeraldas aqui então bora né o o o o o o o o Gente, achei essa parte Achei Conseguimos mais uma esmeralda, galera Temos seis esmeraldas É um catálogo, não Super Knuckles Que é horror Bora Ah, não, mano Eu perdi por causa do tempo Tempo, tempo Não, eu perdi por causa do tempo Nada é difícil Tá, será que eu ainda estou com a esmeralda do caos? Bora testar Bora testar mesmo Não Para, meu Deus do céu Estou tomando Meu Deus do céu Eu estou apanhando Vamos quebrar tudo isso Calma aí, eu acho que estou na parte errada Não, estou na parte santa Não Ah Cadê os anéis? Sai, sai daqui Carinha Sai daqui Sai daqui Ah Cadê o anel? A gola não veio hoje, não Cadê os anéis dessa fase? Vou pegar o Congumelo Ah Olha o Super Metal Sonic Olha o Super Metal Sonic Ah Eu estou voando Ah Eu estou voando Ah Estou voando Ah Não Não Eu não queria perder o Congumelo não O Metal Sonic pegou as memórias Ah Eu estou voando Ah Ah Uh E espero virar o Super Metal Sonic Ah Meu Deus do céu O Gabriel Ufa Peguei todas as ameraldas Ah Eu vou ficar nesse balão Ai Eu vou ficar nesse balão Ai Eu vou ficar nesse balão Eu vou ficar nesse balão